E aí torcedor de color, vamos analisar um pouco a última partida de São Paulo contra o Red Bull Bragantino e nessa partida mais uma vez São Paulo estava desfalcado dos seus três laterais direito e também estava desfalcado pelo Wellington Rato que joga ali pelo lado direito por isso Carpini optou por colocar mais uma vez Bobadilha de lateral e colocou o Nicão no lugar de Wellington Rato nesse jogo uma grata surpresa para mim foi o de Ferreirinha que jogou melhor e foi para mim a melhor partida dele deu muito trabalho ele jogando pelo lado esquerdo e deu para perceber que ele está mais solto está jogando com mais tranquilidade, partindo mais para cima claro, eu achei que ficou desequilibrado porque o lado direito do São Paulo com o Nicão estava fraco então para ele ficou um pouco mais pressionado, mas como você pode ver nos lances a maioria dos lances do São Paulo no primeiro tempo foi pelo lado esquerdo com as suas jogadas e ele foi bem participativo no jogo olha aí, mais uma coisa que o São Paulo fez muito, mais uma vez no jogo foi tentar muitas jogadas diretas para o Caleri para ele fazer ali o pivô mas algumas vezes não deu certo porque a equipe do Bragantino era muito forte fisicamente mesmo jogando com alguns jogadores reservas e se você notar, olha ali como o lado direito do São Paulo deu muito espaço para o Bragantino que fez ali as suas melhores jogadas e foi por ali que resultou o gol do Bragantino depois de uma falha do São Paulo e no gol a falha começa com a boleda que tinha opção de passe ali para Diego Costa mas preferiu tentar um lançamento ali para o Nicão e depois disso acarretou um sistema defensivo muito ruim de São Paulo o Red Bull Bragantino aproveitou esse lado e olha como três jogadores vão no mesmo jogador aí da defesa do Bragantino e fica muito fácil para o jogador ali finalizar o Rafael também ficou perdidinho no lance e nesse jogo ficou muito claro que a intensidade física, principalmente do primeiro tempo estava muito desigual o Red Bull estava muito mais forte no jogo pressionava muito a marcação e o São Paulo tentava jogar, claro mas estava desequilibrado principalmente pelo lado direito com o improviso de Bobadilha e com o apoio de Nicão que é um jogador esforçado mas que está muito abaixo fisicamente olha aí como o São Paulo procurava muito o Caleri mais uma vez ali com o lançamento o Caleri correu muito esse jogo mais uma vez, como sempre e outro jogador que não fez uma grande partida na minha humilde opinião foi o Luciano estava muito abaixo e não estava decisivo você viu aquele lance como dentro da área ele não soube o que fazer e dessa vez também um belo lançamento do Hélito ele ali dominou meio com o braço e depois de errar a finalização eu achei ele muito fora do jogo e isso fez muita falta quando os jogadores não estão todos no mesmo nível aí mais uma jogada do Ferreirinha começando aqui pelo lado esquerdo eu acho que o Ferreirinha foi um dos melhores jogadores do São Paulo principalmente no primeiro tempo deu muito trabalho com esses lançamentos com esse corte para o meio da área aí agora você vai ver uma jogada ali do Nicão e olha como o contra-ataque do Red Bull Bragantino é muito mais rápido desse lado esquerdo do campo do lado direito do São Paulo você vê que os jogadores já driblam parte para cima e tem muito espaço o São Paulo ali estava muito ruim nesse setor o Carpinho realmente precisa ficar esperto aí você viu que foi uma grande roubada de bola ali do Arboleda mas olha aqui olha como o lado esquerdo do São Paulo tem uma marcação mais forte mais entrosada e quando a bola vai lá para o lado direito do São Paulo fica muito mais espaçado muito mais espaço eu nem culpo né o Bobadilha ele não tem com a Quest de lateral ele está realmente improvisado e é muito complicado o jogador jogar assim improvisado o São Paulo tem três laterais direito e nenhum deles tem condição de jogar olha aí como o São Paulo tentava apertar mas por esse lado ficava muito fácil olha como a facilidade que o Red Bull tinha e o Red Bull jogou com um time muito leve o São Paulo tinha que ter igualado isso a parte física e a gente entrou desigual mesmo foi um risco que o Carpino correu colocando ali o Nicão e no segundo tempo o São Paulo até melhorou começou com o mesmo time entrou com o mesmo elenco no jogo enquanto não fez as substituições continuou praticamente do mesmo jeito posse de bola do São Paulo mas quando o Red Bull pegava a bola eles vinham com muita velocidade o São Paulo ficava para trás porque estava realmente desequilibrado olha aí mais uma boa jogada do Ferreirinha que para mim foi um dos melhores jogadores de São Paulo colocando ali o Nicão e o Nicão errando não fez uma boa partida do Nicão mesmo ele é esforçado tudo mas não fez uma boa partida depois o Carpini depois dessa jogada agora o Carpini substituiu colocou o Eric e o Michel Araújo e aí sim o time começou a melhorar um pouco o Eric muito melhor muito mais forte fisicamente olha o bom passo que ele deu ali para o Alisson não tem nem comparação com o Nicão o Nicão ele é um jogador técnico sim não dá para falar que ele não é mas ele está muito lento para fazer jogadas hoje em dia hoje em dia não tem como o jogador tem os dois times tem que estar voando e esse foi aquele lance mais bizarro da partida mais uma vez a arbitragem completamente perdida o Arboleda fez ali a falta depois de um passo errado para o Maia para mim foi falta sim mas o juiz não deu a falta e logo em seguida o Elinho fez um lance completamente violento e só tomou o Catu Amarelo porém até aí era erro de arbitragem esses dois lances foram lances interpretativos mas hoje em dia com o VAR o VAR aqui no Brasil é muito mal utilizado e em vez de ele ser utilizado para lances que o juiz não consegue ver análise de lances impossível da arbitragem ver ele é usado como lance interpretativo mesmo se você notar depois que ele deu o amarelo ali para o Elinho alguém fala no ouvido dele você vê como que tem influência de fora do jogo não é mais o juiz que decide as coisas o que está errado não é assim que funciona na Europa quem decide ainda é o juiz e o VAR é usado apenas para lances que ele não consegue ver aí você vê que ele dá vermelho para o Elinho o Elinho aceita o vermelho porque sabe que foi um lance violento aí depois o Elinho joga um pouco para a torcida vê o treinador finge que não foi mas ele sabe que foi um lance para vermelho mas para piorar tudo é que o VAR chama e o juiz vai lá no VAR e decide expulsar o Arboleda e ainda dá falta para o Red Bull Bragantino um lance completamente bizarro porque aqui no Brasil quem está pitando mesmo é o VAR e esse tipo de lance não é para o VAR ver esse tipo de lance é interpretativo e dentro de campo o juiz achou que nem falta tinha sido e é assim que funciona o VAR corretamente o juiz decide dentro de campo e o VAR é para lances como aquele do Corinthians que o zagueiro deu um soco na cara do Luciano e aquele lance ninguém consegue ver mesmo aquele lance é para a VAR esse lance aqui não é esse até mesmo essa falta do Elinho que foi uma falta para mim para cartão vermelho o juiz na hora ali interpretou que era para amarelo e é assim que tem que continuar o jogo fica tão parado que fica uma influência muito grande do VAR e estraga o spot na minha opinião o juiz ele tem esse tipo de lance quem decide é o juiz e para mim o mais bizarro foi que ele deu falta claro eu não entendo muito de arbitragem mas ele voltou o lance lá atrás não era pênalti, não era nada e ele deu falta e deu cartão vermelho tudo bem é lance para cartão vermelho mas mesmo assim não faz o menor sentido logo depois mais uma vez uma falta o juiz em cima do lance deu o amarelo para Diego Costa vai lá ao VAR e chama mais uma vez um lance interpretativo que o juiz viu ali próximo ao lance ele é o que tem mais capacidade de decidir se aquele lance era para vermelho ou não vai lá ao VAR e chama o juiz mais uma vez o juiz vai lá e dessa vez ele não mudou mas o que para mim é bizarro como o VAR apita o jogo sendo que o VAR tem que ver lances que o juiz não consegue ver e o VAR fica mudando a arbitragem esse lance também foi bizarro o juiz estava dando cartão amarelo para o jogador do Red Bull o São Paulo cobrou o que não pode fazer e ele deixou o lance seguir se o São Paulo tivesse feito o gol muito provavelmente ele teria que invalidar esse lance porque ele estava dando amarelo e o juiz não pode liberar o jogo quando ele está dando amarelo é mais uma bizarrice e isso muito na minha opinião por culpa do VAR que fica aparecendo influenciando demais no segundo tempo com a partida ali depois da entrada do Eric o São Paulo melhorou muito e ele fez esse belo gol empatando o jogo ali um tapa já melhorou muito o lado direito de campo olha aqui mais uma jogada do Eric ele vai dar uma assistência linda para o Caleri outro jogador que jogou muito um golaço do Caleri parecia que o São Paulo ia vencer o jogo em uma virada incrível depois de ter melhorado o time eu espero que o Carpini tenha percebido que não tem como o Carpini ele precisa pegar mais aquela ideia do Dorival de sempre ter um time forte não adianta ficar colocando o Nicão e alguns outros jogadores pelo menos no começo do jogo eles não tem condição e no finalzinho ali praticamente no último lance São Paulo bobiou jogadores já cansados e São Paulo toma esse gol o Hélito ali até tinha ganhado a frente o Hélito mas aí cansou e esse bela jogada do jogador do Red Bull Bragantino acabaram empatando a partida mas é isso aí torcedor do color deixa aí sua opinião do que você achou desse jogo se você acha que o São Paulo merecia a vitória ou o empate foi mais justo pelos erros que o São Paulo cometeu durante o jogo deixa aí sua opinião tamo junto e se você quiser fazer uma renda extra compartilhando notícia clica no link aqui embaixo e dá uma olhada e vê se te interessa valeu torcedor do color tamo junto e dá uma olhada